E quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes, ouro, incenso e mirra. Os magos do Oriente estavam à procura do menino que tinha acabado de nascer e que no coração deles era o novo rei de Israel. Queriam achá-lo, estavam procurando para adorá-lo. Óbvio que quando Herodes ficou sabendo disto, ficou furioso. Porque Herodes não queria ver seu trono ameaçado, quanto menos dividir o seu poder com o outro. Por isso, o ódio tomou conta de uma forma violenta do seu coração. Primeiro, há um engano terrível aqui no coração de Herodes. Jesus não veio para ocupar tronos humanos. Jesus não veio para ocupar ou dividir o seu reinado com ninguém. O seu reinado é na alma e nos corações. Segundo, que Herodes era um tirano. A maldade estava nele. E ele, então, age por maldade e por isso ele tenta enganar, iludibriar os magos que estão à procura de Jesus. Quem está com o coração em Deus, não se deixe iludir ou se enganar pelas ilusões da estrada ou do caminho. Quando mantemos os nossos olhos fixos na luz de Deus, é ela que nos conduz, que nos ilumina para encontrarmos a verdade de Deus onde quer que ela se encontre. Esses magos são conduzidos pela sabedoria divina e por mais que tentaram desviar a rota deles, eles permanecem firmes na direção certa, na direção correta. E digo isso porque não só chegaram para adorar a Jesus, para encontrar a Jesus, mas Herodes queria que na volta eles voltassem por lá para informar onde é que estava o Messias encontrado. De forma nenhuma, os magos seguem a determinação do mal. Duas coisas importantes para o nosso coração. Primeiro, deixemos-nos guiar por Deus. Deixemos que a luz de Deus, a estrela de Deus, a graça de Deus, o Espírito de Deus conduza os nossos passos. Deus guia em nossa vida porque nós estamos à busca de uma verdade, nós estamos em busca de uma luz interior e essa luz está em Jesus. Uma vez que os magos o encontraram, se prostraram diante dele para adorá-lo. Adorar é se colocar aos pés, se submeter, dizer, somente tu és o meu Senhor, o meu Deus e a razão da minha vida. É se prostrar não só de joelhos, mas de mente, de coração. É prostrar a vontade aos pés daquele que é o nosso Salvador. Depois ofereceram-lhe os seus presentes. Que presente nós podemos oferecer para Deus, se não o presente, a oblação da nossa própria vida, o maior dom, a maior graça, o que nós temos de mais sublime em nós. Por isso nos coloquemos aos pés de Jesus, sejamos submissos a eles e façamos esta grande oferta de nossa vida ao Senhor. Que Deus abençoe você.